Sexta-feira, 20 de dezembro, a avenida principal de Plató estava completamente cheio para aquele grande show de 10 anos de Brother Music na abertura de Noite Branca, um evento que conta com grandes convidados e reportagem de Rádio Cidade. Não tem nenhum orgulho do nosso trabalho, do nosso performance, do nosso trabalho duro hoje no Cô de Frutas. Brother Music, pra Flama, não tem nenhum orgulho desse. O trabalho que a Santa Fosa também está incentivando a não ser melhor que 10 anos de as águas, está tendo o poder também para fazer um curso, talvez, uma hora que ali, né? Um, dois, três, as águas! O nosso serio, Palovi, seu porto finalismo é tão estério, tem que falar claro, companheiro, tem que ser sincero e verdadeiro. Não que você se senta público e esperta. Você se senta ele mora sempre senta, e tudo o que tem a ver com Brother Music, seu carinho, seu calor de público, você está abraçando a todo o projeto, então muito obrigada. Aquele carinho de sempre, segundo a primeira parte, pessoas que tudo estão ali, pessoas que devem ter acompanhado o nosso desde o início, desde o dia, canto no começo da 45, já são quase 20 anos, e Bralho Music, o Palácio que está fazendo com os últimos 10 anos, foi, tipo, não tem nada que aprender, mas o Palácio é extremamente positivo. E aquele carinho da Xintia na Turco também, por isso, tenho só que agradeço, mais uma vez, fui campeão, obrigado para a Serpo no Coração. Diga-me que foi especial, e sou forte no Coração. Hoje a praia inteira está cantando. Foi uma coisa mágica. E comemora dez anos de Brother Music em pleno dezembro. Qual é a emoção? Tenho uma sensação especial para mim. Ainda adoro jovens, tapanha tudo que ia ser feito e pintam mais pra frente. Brother Music é um exemplo de que não são bem entregues e não são mais jovens na nova geração para continuar, para fazer parte que é produção, para morrer. Nunca tenho muito. E não sei, mas não os beijos. Estava embora e não tenho que ter alguém para continuar aquele trabalho lá. É a primeira vez que eu atuo aqui em Cabo Verde. Estou encantado, estou super feliz com a maneira como as pessoas receberam a música. Não estava à espera que tantas pessoas conhecessem as minhas músicas. E o feeling, a energia foi brutal. Foi muito bom, muito bom. E qual é a mensagem para Brother Music? Em primeiro lugar, agradecer ao Jorge, que é o meu irmão de coração, o meu sangue, por esta oportunidade e por me trazer aqui à terra dele e me fazer sentir em casa. Nós temos uma ótima relação, já colaboramos várias vezes juntos, mas o facto de poder estar aqui na companhia dos outros músicos também, de malta com quem nós nos damos bem, é saudável e é bom para toda a gente. E acho que eles estão de parabéns porque são dez anos, dez anos de carreira. É um orgulho convidarem-nos para um espetáculo desta dimensão e saber que temos a aceitação que temos em Cabo Verde é tipo, yes, é o melhor. E hoje o público, da canta conhece, da vibra conhece, da brinca música conhece, qual é que foi a energia que eu sinto? Uma energia muito forte, completamente. Tivemos que retribuir. Foi a única maneira de agradecer ao público e estar à altura do público. E agora, qual é a mensagem que eu estou mandando para os Brother Music? Eu acho que a Brother Music está num muito bom caminho e está a marcar história, porque ninguém tinha feito isto. Portanto, acho que estão num muito bom caminho e se vão assim vão longe, vão muito mais longe. Nunca deixa de ser Brother e nunca deixa de fazer música. Bum! Anitta Rossi Do you know this? No music is watim Incrível! Primeiro, é especial. É especial. Vamos moça-se quando eu venho para a praia. não tem aquele retorno, aquele calor ali é terra de minha mãe, terra de minha gente é um prazer incrível mesmo cantar ali e hoje por um motivo muito especial é mais incrível ali ainda Mamoni, cima do Flogos é Brother Music vou fazer parte dele e família é família mano, família nunca acaba, você entende? a mim, embora eu engança mais a Brother Music me siga outro caminho mas Brother Music está contínua para sempre para ser minha família, então é um prazer incrível, ele me encanta ali é um calor no coração é uma hora de estar ali nesse grande evento de partilhar esse palco com grandes artistas, grandes amigos o mensagem que está mandando para o Brother Music em primeiro lugar é um grande obrigado e um gosto cheio de aquela iniciativa de criar aquele tipo que ele inventa ali que ele é, para mim, mais que festival que ele é um uau e festival juntado com o carnaval com o fim de ano então é o Brother Music Festival sempre bom, canto na praia, canto na cidade, na terra, mãe e estou hoje ali, Cicinho está presente em um grande momento de dez anos de Brother Music daquele apoio de irmandade como colegas fãs de grupo de amigos família para mim é uma grande honra estar ali, sim para fazer aquela festa ali com eles de um que ele é um grande honra do mundo está mariano mas da paz e marinha que está preocupado de animo que eu vi falando Ami cura sonho, vai com o guarda e piccola Paz de papai, pedi um festival Dentro a Giappa Riva, papai Giappa a mim Giorgi, venire da base So se svolta, que deriva a viver So se svolta, que na altura que te Pega a noite, eu sei com o nome E soma, e soma E soma, e soma E quando sai, soma, e soma Ohno ito peper, don't há limpa Baby ohno ito peper, don't há limpa Sa se rúcar, mas chana E soma Sa se svolta, que deriva a viver determination I se svolta, que deriva a viver I se svolta, que deriva a viver I se svolta I se svolta, onde kız I se svolta, que deriva a viver Agradeço tudo de Alguém que vem, agradeço a Câmara Municipal da Praia, foi um esforço enorme, de tudo parte para conseguir fazer com que coisa aconteça, tudo para adicionadores, Unitel, LG, CV Telecom, tudo Alguém, parceiros, mais produções, Gil Palcos, AV Produções, Sique Nota Viva, tudo convidado em especial, tudo mídia, cidade, rádio cidade, tudo! Agradeço tudo de Alguém, mano, quase desmai. E aquela moldura humana que está ali, que festeja com o bó, qual é a sensação? Nunca tenho palavra para agradecer esse tubarão. Público de praia, público à verde, nós é incrível, nós estamos esperando, nós gostamos de estar conosco, e nós sinto tudo amor que não tem conosco. Sem dúvida, um dia inesquecível. Parabéns, Brother Music!